Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nosso primeiro vídeo de compra depois da mudança é que eu não tava tendo tempo de comprar, não é que eu não estava comprando, não tinha tempo de gravar, não é que eu não estava comprando Fui no Mercadona, comprei umas coisinhas agora pra gente passar o fim de semana Vou começar primeiro pelo sorvete, porque assim eu já coloco isso na geladeira Comprei esse... Gente, subiu tudo, hein? Pelo amor de Deus, fala que eu falo que subiu, mas subiu mesmo Esse Três Sabores, R$2,05 Esse outro de antes valia R$1,65, R$1,69, agora tá R$2,05 E o outro também, de Três Sabores, que eu acabei de falar R$2,05 Também comprei esses pimentão, já que já vem cortado, né? Porque o quilo do pimentão aqui tá caríssimo, então como... Também agiliza mais rápido a comida R$1,06, esse daqui Comprei esses boquerones Pra fazer filete de boquerones Eu nunca tinha comprado eles não Então, é... O preço deles... É... Deixa eu ver aqui, porque... É a primeira vez que eu compro isso aqui Dizem que tá bom pra tomar com cerveja R$3,50 É... 400 gramas É... É... Frango, né? Frango, peixe, gente Comprei as Coca-Cola também do Mercadona O preço foi R$2,04 Vem seis unidades Comprei arroz Três quilos de arroz Um euro e trinta Cada pacote de arroz Comprei cebola A cebola... A cebola... O quilo sairia... A... A... A 1,60... Acho que o quilo sairia... É... A 1,40 e pico... Saiu R$2,99 um pacote com dois quilos Açúcar Comprei açúcar Gente, o açúcar... 1,35 O quilo Comprei dois pacotes Com dois pacotes a gente tem pro mês inteiro Comprei aqueles pacotinhos de... Que eu também comprava antes pra fazer tostada de manhã cedo Depois coloca o final do freezer Esses dois É... Comprei esses daqui Quanto que custa? 1 e... Pão, pão... Gente, faz tanto tempo que eu não vou no Mercadona Comprar Que eu nem sei quanto que custa esse pacote de pães Dois... 1,10 Cada paquete Comprei... Dois E comprei esse pão de leite Que é uma coisa que eu não tava habituada a comprar 1,60 euro cada paquete Desse daqui Porque a Bia come ele com o mortandela Comprei também Esse... Manteguilha Que é essa... Gadgeta com Manteguilha Que eu gosto E 1,10 euro 1,66 É... Vem em paquete com 4 E... Como que é o nome isso aqui? Salsicha Ah, tô esquecendo Ai, tô esquecendo Ia falar mortadela Os dois, leva? Levo os dois Comprei essas toalhinhas pra me deixar no carro Porque... Como eu almoço, gente Dentro do carro tem dia Porque não me dá tempo de vir em casa comer Porque eu já saio de um lugar e já entro no outro pra trabalhar Então é sempre bom ter essas toalhinhas pra limpar a mão 55 centavos cada uma E... Que mais que eu comprei? Ah, comprei também esses meios sumedecidos 1,10 euro Comprei papel higiênico O papel higiênico 3,55 Da marca do Mercadora Comprei essas nectarinas amarela Mas ela tá vermelha, né? Só eu Hã? Esse aqui todo mundo não tem falado Tá, só eu que como ela Só que como fruta aqui em casa Então... Trouxe uma manga pra Bia também A manga, não sei quanto foi o preço da manga É... 1,35 a manga Comprei 5 tomates Os tomates 1,18 2 paraguaia É... 64 centavos 2 paraguaia Comprei esse pacote de... De aperitivo, de biscoito 1,40 Essa caixinha de cerveja Cerveja suave Por se acaso alguém Venha nos visitar Aqui na cerveja Nossa, recebemos tanta visita Que é uma beleza Isso aqui vai durar 2 anos É... A cerveja 3,48 A caixa Com 12 E comprei essa Costilha Pra gente fazer agora no almoço Assada É... Essa compra que eu fiz Deu... 48,50 euros Aí depois eu lembrei Que tinha que comprar os pãezinhos Deu mais 3,60 euros Então assim Deu 53 euros Mais ou menos E eu comprei bastante coisa Então...